Governo de Rússia Reunião, Conselho Ministro, aprova o projeto de lei. NB apresenta Rússia Vice-Primeiro-Ministro no Ministro do Plano e do Ordenamento, Jair Maria dos Reis, com o regime jurídico de classificação no qualificação solo. Objetivo Rússia, aprovação do projeto de lei. Ato o Governo de Rússia, Ministério do Plano e do Ordenamento, pela controla de dia, qualidade Rai, NB atua, ralo, construção e fatifatim. Rússia Reunião, Conselho Ministro, aprova o projeto de decreto de lei. NB estabelece regime jurídico de classificação no qualificação solo, barai. NB apresenta Rússia, Sr. Vice-Primeiro-Ministro, no Ministro do Plano e do Ordenamento. Diploma e deném recarga do que estabelece parâmetro, Sira e a classificação no qualificação Rai-Nian, ou solo-Nian. NB se aplica para procedimento, Sira, elaboração, alteração, na revisão do seu plano territorial no seu âmbito municipal. NB apresenta Rússia, Ministro do Plano e do Ordenamento, e com a reforma de lei, decreto de lei importante, também, nos vamos fazer impacto para a construção, para a licença, Sira, NB, Maka, se for, quando vai sair da construção, para a categoria Uensá, e tipo de construção, saída, Maka, e o futuro, se permite atorralo. Antes, NB, Ministro de Obras Públicas, iniciou na decreto lei tolo, NB entregou na B Ministério do Plano e do Ordenamento, relacionado ao plano urbano, nessa lei de gestão territorial, classificação, uso solo, urbanização, edificação urbana. Lei tolo refere, faz a honra para cada ministério, pode analisar, também, legislação, envolve o serviço linha ministerial. O Engira Leito Lune aprova parte competente pelo planeamento urbano, no Mós, regulamento, onde controla, ema, ato, relado, ou se estrada, inclui, e organiza a cidade. No Nemos, regula o crescimento do ambiente físico, NB, cidadão Sira instala, e a cidade, inclui, a logestão, movimento, transporte no tráfico, debetuir serviço linha ministério, cabe, a capacidade, ministro de transporte e comunicação, a visão precisa melhoramento, rede de estrada, no ponte, ato facilita, movimento. Almeida dos Santos, Cegário Gutiérrez, Giamen.